Fala gurizada, mais um dia de trabalho aqui, nós estamos fazendo uma movimentação aqui com duas máquinas, uma máquina de 70 e uma máquina de 80 e uma máquina de 70. Nosso dia a dia é isso aí, a movimentação de peças altas, de gacho, estranha, beleza? Percegue nós aí. Olha o operador ali, olha. Aí galera, esse trabalho aqui é com 2.000 dash. Vamos jogando, fazendo essa movimentação aqui dessas peças aqui. Nossa, está tudo em um dash, uma máquina de 70 e uma máquina de 90. Olha os um dash ali na movimentação. Dois um dash, nós trabalhamos aqui com 2, é uma lezinha. A movimentação aqui não. O telhado, ó. A movimentação, duas máquinas aqui, ó. A maca de volta do lado da lado. É a maca de 80. Oh, pode ficar lá pra cima na peça. Assim. Vai a maca da rastrana na outra peça, esse cara. Olha a maca de volta da outra peça, esse cara. O que é esse jeito aí? Tem que pesar uns oito mil quilos aí, dez mil quilos. Nossa, que jeito é isso aí, ó. Acho que ela tá soldando, ó. Vamos montar de fora fora essas bases aqui, se espelho direito, vou dar esse telhado aí sim. É, baixam aí, ó. Estão aí noventa. Não dá pra me aposentar, cara. Telhado aí. Mas trabalha desse jeito aí, galera. Não vai com equipamentos pesados. É isso aí, amizão. Deixa ele cair pra cá, vou jogar pra lá. Deixa ele cair pra cá, vou jogar pra lá. Então vamos de lá cair, nossa. Ele tá levando o pé pra cima. É certo. Seu barbão tá ali cima, né? Vou tá lá de cima no ferro, só o barbão. vou pegar. Peixão na borda, papai. Peixão na borda. Que gostaria. Naje da corpão. Só porque eu tenho é laranja. Não aguento noventa. Os cabos tudo maior, por isso que eu estou vendo que esse cabelo é maior do que o outro. Mas trabalha só com peça grande padrinha, só com peça de toneladas. Agora o que acontece com a guleta? O que acontece com a guleta? Eu vou começar a guleta. O que acontece com a guleta? Revolta, sabe? Então, vamos lá. Então, vamos nos dar a guleta. e vamos nos dar a guleta. O que acontece com a guleta? Obrigado.